E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio Aqui da nossa minissérie de Apenas Um Bloco Então se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, ó, caso você não tenha assistido o último episódio aqui Meio que eu e o Stanzinho, a gente criou esse aquário aqui, bigzão Se liga só, nossa senhora, meu Deus, meu Deus Quase, quase por pouco, por pouco mesmo Que a tartaruguinha aqui não sai vazada E aí, bigzão, uma notinha, vai Não sei não, ai, 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 ai Boa, ai, quase Passa ali perto daquele baiacu ali, rapidinho, só pra, só, teste Não, não dá Já toma aí, né? Mano, esse baiacu aqui, rapaziada, ele é do mal, velho O bicho é do mal aqui Chega aqui perto dele, ele já tome Ele já deixa a gente com poison, velho O bicho é cabuloso Mas, bigzão, seguinte, velho Hoje eu quero saber Se você já assistiu Esparta O que? Esparta, já assistiu? Os Espartas? Espartas Uh, uh, uh É, uh 300 é melhor É, pode ser 300 também Tudo bem Nossa, farpou agora, hein Farpou Ó, seguinte Hoje, bigzão, a gente vai virar gradeador aqui, ó Basicamente, big, em off aqui Eu fiz meio que uma marcaçãozinha aqui, né Pequenininha mesmo, daquele jeito Porque a gente vai criar uma... Uma arena de batalha E a gente vai criar, sei lá É, pegar ferro Vamos fazer umas coisinhas pra gente Equipamentos E a gente vai tirar um PVP aqui Pra ver quem que é o cara mais brabo Dessa versão aqui do PVP Porque é o seguinte Essa versão aqui, ó Ela tem esse negocinho ali, tá vendo? Aquela espadinha que tem que carregar Entendeu? O negócio é difícil Então, hoje a gente vai virar gradeador Pra ver quem que é o cara mais bzica Mais bingo do rolê Tá preparado, bigzão? Pra gente fazer aqui uma areninha Show do bola, rapidinho Rapidinho a gente faz, ó Show do bola, show do bola, bora Show do bola, show do bola O que a gente pode fazer, ó Eu já tinha uma ideia Porque, mano, normalmente Arena tem que ter fogo, né, mano Arena tem que ter fogo Então, vou fazer aqui um Fleet and Steel Daquele jeito, ó Apagar aqui, né Porque senão o negócio dá ruim O negócio dá ruim Tá, eu vou fazer o quê? Pra gente não cair pra fora, bigz Eu acho que é bom, né Um lugarzinho pra gente não cair pra fora Tá, é... Deixa eu dar uma olhada Eu posso usar o quê também? Posso usar essa expulsa aqui Pra gente criar um pouquinho De adrenalina ali, né Calma aí Faz assim, ó Beleza Slab Bigzão Coloca o nóis Coloca o nóis Que eu tive uma ideia Se liga, ó Dá pra gente fazer o quê? Vamos puxar uma estrutura Aqui assim, ó Ih, rapaz Pera aí Não pode ser de coisa, né Pera aí Que eu acabei de pensar no rolê aqui Porque se a gente vai tacar fogo no bagulho Então Se a gente vai tacar Você tem coisa de pedra aí? Isso Boa, boa, bigzão Boa, boa Vou pegar um pouquinho de pedra aqui Eu acho que você pegou as pedras Vou ser sincero Deixa eu dar uma olhada É... Pedra, 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 pedra É, você taca as pedrinhas tudo Tudo bem, não tem problema não Vou fazer o seguinte É... Sobe isso Isso, exatamente Sobe um rolê assim Tranquilo E aí A gente faz o quê? Faz uma parada assim Pra gente não cair Mano, vai ser um rolê simples, galera É só mais pra gente ver Você vai pegar fogo, Paulinho Não, mas aí É porque, tipo assim Eu quero colocar fogo em cima aqui, sabe? Tipo, como se fosse... Ah, tá Mas tem que tirar essa árvore daquele lado Relaxa, relaxa, relaxa Tive uma ideia já Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Tranquilinho Se liga É... Me passa um pouquinho de... De coisa aí pra mim, por favor Isso, de pedrinha Beleza Que aí eu crio Eu vou criar algumas... É... Escadinhas Exatamente, escadinhas Que as escadinhas a gente evita De o fogo se espalhar Sabe? Ó Faz assim Beleza Fiz Não é uma quantidade tão grande assim Mas já dá, né? Deixa eu ver Aí a gente faz o quê, ó? Faz tipo assim, ó Tome Tome Opa Peraí Aqui, ó Tome Ô, meu Deus do céu, Berg Calma Assim Assim E assim, ó E a gente joga fogo aqui dentro, entendeu? Não vai ficar por muito tempo, não, fogo, né? Porque a gente nem tem parada pra deixar do Nether, né? Porque do Nether, filhão Se a gente coloca a paradinha do Nether aqui Fica queimando 3 dias e 3 noites, entendeu? Rolê Então, como a gente não tem ainda Vai ter que ser assim mesmo na moralzinha Ah, posso quebrar isso aqui também? O que foi o maiorzinho? Colocar aqui Pula Ah Que? Foi Foi, foi Aí eu coloco assim Ah Deixa eu colocar aqui Isso aqui eu posso quebrar Coloco assim Pra ficar pegando fogo Assim Foi, foi Acho que assim dá, né, Big? Acho que assim dá Aí, e aqui? Na onde? Ah, não Calma, calma É que é só pra gente colocar fogo depois Ô, meu Deus Só pra gente colocar fogo depois Relaxa Ó, assim Ah, eu vou ter que subir de novo, né? Ô, porlinho burro Tá Pra cá Se liga Assim E assim Aí É, aqui pode ser que eu que pegue fogo mesmo, velho Olha Deixa eu tirar esse pedacinho aqui Só pra garantir Ó, Bigzão Vê se vai ficar rica aí, ó Se liga Calma Nossa senhora Não me diz Não fala que você perdeu todos os itens, por favor Eu tinha só umas pedrinhas Ah, não Então tá susto Eu acho que você perdeu uma coisinha também Uma espadinha Ah, porque é uma espada Não, não tem problema não Caraca, Bigz Você me mata do coração Você vai Meu Deus, Bergz Caraca Eu fui pular aqui Do nada O boneco Não, só eu vi o gritinho do Bigz Ah Falei, meu Deus O Bigz foi dessa pra mim, ó Bigz, se liga Vamos ver se vai ficar show Toma 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 Eita, pega Eu acho que eu coloquei Só que eu acho que já pagou Na real Deixa eu ver Não tem nada aqui, ó Pode ser que eu tenha esquecido, hein Não, eu acho que queimou mesmo Aí, ó Deixa eu ver Não, tava na predas Nossa, Bigzão Imagina a gente tirando um pivip aqui Olha aí, ó Toma, toma, toma Nossa, vai ser louco, tio Vai ser louco Areminha aqui, show de bola Depois a gente deixa Tipo, mais É, melhor, né Mais pra frente Que aí a gente consegue as paradas Pra ir pro Nether Eu acho Que a gente vai conseguir, né Mas pelo menos Se a gente conseguir uma lavinha Já dá pra Pra gente fazer as paradas Pro Nether, eu acho Eu não sei Não sei, não sei, não sei Tá, vamos quebrar aqui Pra subir, né Pra subir Ah, na real Que Na real que eu posso quebrar tudo Nossa, Bigzão Eu acho que vai ser louco Sabe o que você pode fazer, Big? Já vai aproveitando Vai quebrando A Tipo, mais bloquinho ali Pra ver se a gente Se consegue mais peixe Entendeu? Mais peixe pra gente Enquanto isso Eu vou construindo ali A arena que ela vai apagando Nossa, meu Deus Vai ser ruim de fazer essa arena aqui Pelo amor de Deus Ela vai ficar apagando toda hora, né Então vai ser meio chatinho De a gente fazer Vou fazer até uma parada aqui Pra gente subir, ó Tipo, uma Uma escada Pra gente Sempre ficar acendendo Os rolês Tá no meio? É, não tá no meio, não Deixa eu Fazer assim, ó Calma Coloca aqui Ah, mano O ruim que vai A gente tem que ficar acendendo Pra sempre Esse rolê aqui Isso que vai ser ruim Tá, eu Nossa, eu poderia ter feito Par rolê, né Eu fiz ímpar Fui burro pra caramba também Tá, vamos colocar aqui então O rolê Colocar aqui Ah Aqui Meu Deus É um peixe gigante Aquele Ai, com o bichão O guardia, né O guardia, um guardia É, o guardia é violento Toma cuidado, filho O bichão Nossa, Bigzão Um diamante Oh, tive uma ideia, Bigz Nossa, Senhor Já que vem esse diamantezinho aí O cara que ganhar aqui Vai ficar com o primeiro diamante pra ele O que você acha? Tá bom Eu dou um pro cê Eu dou um pro cê Ah, então você tá dizendo Que você já vai perder então, Bigz Aí é isso Eu tenho dois Pra que eu vou querer dois Nossa, Senhor Já Não, pra mim aqui Você já tá chorando Falando que você, né Você perdeu Chorando Tá, ô, Bigz Eu preciso de mais pedra, velho Vamos ter que quebrar aqui De qualquer jeito mesmo Deixa eu ver É, eu não tenho mais composto Ah, veio uma esponja Tirou a água que tinha aqui Sério? Não tem problema não Vamos ficar quebrando O que é bom que a gente pega mais ferro também, ó Que ferro é o binga, filho Ah, ele já foi embora sozinho Beleza O bicho já foi embora sozinho Então tá sussa Antes, o bicho Calma aí Deixa eu só Deixa eu só ver uma parada aqui Aonde que tá O meu rolete Ah, tá aqui Beleza, beleza Calma aí Vim peixe, você me fala Ai Vou colocar aqui, ó Aí Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Que a gente vai ter que pegar bastante pedra Ai, meu Golfinho não vai, né Nossa, é verdade E agora? Acorda Pera aí Acorda aí Pera aí, pera, pera, pera Ó, tive uma ideia, ó Abre aqui E vai vir pra cá Tirar água daqui Coloca água aqui A gente tampa aqui Por enquanto Ele vai ter que ficar aqui Depois a gente coloca ele lá, rapaziada Eita, pega Tem, tem creeper aqui Vocês me falaram, mano Que o único jeito da raposa Ela dropar os O item pra mim que ela roubou É meio que eu jogando outra coisa Pra ela pegar na boca Calma, calma, calma Calma Uh, tô quase morrendo, Big Quase morrendo Preciso Preciso generar minha vida correndo, velho Meu Deus Meu Deus, Berg Se alimenta Show 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 Tá, deixa eu jogar o quê? Vou jogar uma Um ferro pra ela Será que ela troca comigo? Vou deixar ali Vou deixar ali pra ver se ela troca Enquanto isso, eu vou empurrar aqui A tortuga aqui pra cá E o peixinho pra cá de volta Show Os peixes estão todos saindo vazados aqui Se tiver comida dela Ela troca na hora É comida, né? É, se tiver, sei lá Frango Ela troca na hora Ah, então Eu fiquei sabendo esse negócio de frango Mas ela matou tudo, né? Ah, dropa Foi pilantra, pô O bichinho foi pilantra Nossa, o Big tá pegando bastante coisa Beleza Boa, boa Ah, tem peixe Será que peixe ela dropa na hora? Ah, não, 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 não É, foi Ferrou Ah, ela me deu o Bregnite, véi Deu os Bregnites E ele tá aqui Ai, eu morri pra ele também Meu Deus, não tinha nada mesmo Tem pra boar Aí, morreu Matou Boa, Big Fez a boa, fez a boa Pelo menos a gente não perdeu os itens lá Caindo lá no void, né? Menos mal Deixa eu pegar esses aqui Nossa, perdi tudo Aí Eu acho que eu rapelei Oxe, peguei tem uma espadinha de ferro aqui Tem que, hein, Big Valeu, falou, filhão Nossa senhora Valeu, falou Ah, agora já era Não tem mais o que fazer, não Vou ter que me matar É, se mata Verdade, se mata Se mata que vai ser o jeito, véi Porque é o seguinte, galera A gente fica com Com fadiga, né, mano? E fadiga não dá pra fazer nada Então guarda os itens Mesmo, Big E se mata Eu acho que é melhor Enquanto isso A gente tem que ficar aqui Pegando o quê? Mais pedrinha, né? Ferrou Você não pegou a fadiga? Não, eu peguei Mas morri, né? O bicho Então meio que anulou Então tá suave É, filhão Aqui é estoques, né, amiga? Aqui é estoques, filhão Eita, veio um peixinho aqui, Big Ah, não deu tempo Não deu tempo Tá, eu vou pegar Vou pegar esse Tipical, sei lá o quê Aqui E vou jogar lá Pra ver se ele troca comigo Deixa eu ver Ai, trocou Trocou Peguei a corda Se dropasse uma espada Ele pegava Ai, rapaziada Eu não vou comentar nada Não vou comentar nada Big Qual é a chance A gente perder A única raposa A única raposa Que a gente tinha O que que você fez? Não, eu abri ali Ela correu E foi pra Ela foi pra Nossa, velho Ai, tinha tanto lugar Pra ela ir Ela me vai Na onde tinha O urso Que mata ela, Big Ah Não, mula Demais, velho Mula demais Tá, deixa eu criar mais Dessa cordadinha aqui Oi? Pô, mas não pegou a corda Ah, eu peguei a corda Mas, pô, era o único Mano, era o bicho Sei lá, mais difícil de vir do rolê, velho Nem sei se vai vir mais raposa Nem, acho que nem vem mais raposa Pra ser sincero Ferrou, Big Lascou, lascou, lascou o rolê Literalmente lascou o rolê Tá Traz madeira aí pra gente, Bigzão Vamos pegar todos os ferros Porque a gente já vai fazer A batalha ali no No coliseu Cadê? Todos os ferros que a gente tem Ferro, ferro, ferro Aqui, ó Cinco ferro Deixa eu fazer assim, ó Se tiver já vem direto Ah, ouro não O ouro a gente não usa, tá, Big? Porque senão Ah, ah Bicho, bicho Sai Sai da frente Sai da frente, Big Segue o tanco Vem Maluco Bicho louco Foi Nossa senhora Jogamos o bicho longe Jogamos o bicho longe Tá, deixa eu ver Tem mais ferro pra cá? Tem 14 ferro, Big Nossa, eu não sei se vai ser uma batalha muito justa, não É, faz só uma armadura e uma espada pra cada Então, mas 14 ferro não dá armadura Inteira Dá só um pedaço, sabe? Aí, tipo, dá... Não sei, velho Tem 4 ferrinhas aqui, ó Tem 4 aí? Manda pra... Uh, boa, boa Vou fazer o seguinte, então Vou fazer... Aqui uma espada pra você, né? Fazer uma espada pra você Beleza Toma aqui Passei justo Vou fazer... Gradiador, normalmente eles usam o quê? Eles usam... Escudo, né, mano? Escudo Então, vamos fazer um escudão pra gente Que um escudo é da hora lutar de escudo, vai Tá, vamos fazer aqui, ó Dois escudos Toma aqui, toma o seu Já vou até colocar aqui o meu Bom, que ajuda até a proteger dos outros bichos também, ó Então tá suave Tô com um efeito muito louco É, eu também tô com um efeito saindo aqui de mim Mas na real que eu não tô com nada Tá tudo bem, né? Acontece Nas melhores famílias acontece, bichos Acontece Tá, eu vou fazer o seguinte Vou guardar aqui também, ó Tem mais ouro aqui Deixa eu guardar aqui junto com os outros ouros Beleza Vou ter que levar um pouquinho mais de... De madeira pra gente De madeira Porque eu vou ter que acender o fogo lá, né? No coliseu Aquele naipo Ó, depois a gente dá um jeito de colocar isso aqui lá, tá? Agora que a gente tá com a corda A gente faz um caminho assim de água, galera Levando até lá Entendeu? Então é mais suave Deixa eu ver Carvão? Carvão, Big Tem um 12 só, mano Dá pra não ir queimar a madeira Fazer uns carvões depois Coloca um bloco de carvão pra queimar ali É, isso é verdade, é verdade Tá, vamos analisar aqui, ó Se eu tiver 7 Vai dar 7 aqui também Beleza, Big Vai dar uma calça pra cada, véi Você acha que já é o suficiente? Uma carça Peraí Deixa eu... Toma aí Não, não sei, cara Acho que é melhor continuar quebrando aqui Ver se com... Ver mais uns dois orinhos Uns dois ferros É, então Porque aí dava um peitoral pra cada um, né? Isso é melhor Melhor? É, eu também acho que é melhor Quebrou aí? Ai, golfinho Pulo Uh, fica aí É porque tá correnteza É, mas eu vou... Vou prender ele aqui, ó Fechou Agora ele não pula, não Eu acho Tá Tá quase, Big Vai dar... Deu 14... É verdade, mano Vai dar exatamente 14, mano Mas dois ferrinhos aí já... A gente já lança boa, mano Deixa eu... Vou até ajudar você já Tá quebrando na mão, né? Não dá Beleza Beleza Fala o seguinte, ó Toma aqui Fica com a pá E eu fico com a picareta, né? Aí fica batendo aí com a pá E eu fico com a picareta Na hora que vem a coisa Já quebra de uma vez Tá, deu um peixão aí Mas tudo bem Beleza Beleza Aí, ó Na hora que vem um, entendeu? Aí quebra Deixa eu... Só madeira que não tem como, né? Aí isso é de menos Isso é de menos Tá, ó Sabe o que dá pra gente fazer no próximo vídeo? Nossa Foi, foi, foi Dá pra gente fazer no próximo vídeo No próximo vídeo, ô Big Uma... Aí é com... Aí não dá Tem que quebrar na moralzinha No próximo vídeo dá pra gente fazer A era do gelo, mano Acho que a gente tem bastante bolinha de... De... De neve Então dá pra gente fazer um lugar só de... De neve Opa Deixa eu ver Não veio ferro Ah, mano É sério que não vai vir ferro agora? Sabe por que eu quero ferro? Vem, vem Vem, vem Faz a boa pra nós, ferrinho Vai Vai Quebra, 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 quebra Não tem machado aí, né, Big? Uh-uh Nossa, então ferrou Eu tinha um de madeira Mas caiu no void Ai Tá É, nossa Dá pra fazer um de madeira aqui Opa, ferro Ferro, ferro, boa Deu Não, deu não Eu dei só um Uxi Pra mim tinha mostrado dois Não, não Falta um ferrinho ainda Mais um ferrinho Calma, a gente não pode desistir Big Zou A gente consegue A gente consegue Ou isso aqui vai evoluir, mano Não sei Não sei Ô, bicho aqui Ai Usa o escudo Pra não pegar efeito É, mas ele não deu efeito Nossa suave Não, mas daí ele não dá dano na gente Ah, stonks Verdade, né Eu tô com escudo aqui, né É porque na hora que eu fui tentar usar o escudo Eu abri o baú sem querer também Tá, vai Continua quebrando Big Zou Até vi um ferro, mano Falta pouquinho, velho Um ferrinho só, mano Vem um nemo aí Mas tudo bem Calma Mano Quebra Pulei aqui só pra ver o que que vem É, não veio ainda não Ah, mano Chatão, velho Chatão ficar pegando isso aqui, mano Não, a gente vai evoluir Eu tô com mil treze Cento e trinta Cento e quarenta, velho Já De coisa Que isso Meu gordinho aí O gordinho Tá suave Mano, eu tô quase morrendo, Big Tem ouro nesse Ouro? Nossa, o bagulho não quebra, Tim Pega aí, pega, pega, pega Pega os itens Fazer assim, ó Tudo que tiver coisa Vai lá pra dentro Fechou Vai, vamos continuar quebrando Continuar quebrando É, Big Eu tô achando que o rolê vai ser a gente ficar de calça mesmo Entendeu? E... É, eu acho que o melhor coisa a fazer é ficar de calça mesmo, Bigzão Tá Não vamos coisar não De qualquer jeito Vamos criar aqui, ó Duas calças pra gente Toma a sua aqui, Bigzão Daquele naipe Daquele pique Vamos jogar aqui um pouquinho de item pra cima Né Daquele naipe Toma, toma Esse aqui eu quero ver o que que faz Esse aqui eu vou levar Esse aqui também Picareta eu posso deixar aqui E... Isso aqui eu tenho que levar Beleza, Big Eu preciso só... Eu preciso só do potinho de comida Cadê? Potinho de comida Beleza, peguei Agora já tô suave Já tô suave Gradiadores Aqui Poderíamos estar melhor? Claro que poderíamos Mas... Não estamos Então... Fazer o que? Acontece Deixa eu ver Dá pra colocar isso aqui? Dá agora O que que dá pra fazer com esse Nautilus aqui, tio? Ah, danado Tem problema não Depois a gente vê isso Bigzão, tá com a vida cheia? Hum... Não, tem que esperar Tá carregando É, a minha também não tá não Por isso que eu perguntei também Tá, deixa eu fazer assim Fazer assim Come mais um desse Show Caraca, Big Meu, falta um coração Um coraçãozinho? Peraí, peraí A gente vai batalhar já Calma Eu esqueci de colocar a parada ali em cima Agora dá de boa Agora dá de boa, filho Agora Vai ficar Safe Do safe Quebra aqui Beleza Sobe Aqui a gente vai trocar Depois eu arrumo isso aqui, viu galera? Aqui tá faltando pedra, mano Depois eu arrumo Tá, pega aqui Aqui E aqui só pra queimar por mais tempo Beleza Sobe aqui Toma, toma Toma Vai, Bigzão Cada um pro seu lado Deixa eu só pegar a comida aqui de novo Porque minha vida não regenerou E Vai, Big No três, hein Três Dois Um E que vença o melhor Gradiador Que, Bigzão Tão pilantra Gradiadores, filhão Uh Uh, foi 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 Já peguei o estilo Já peguei o estilo Já peguei Opa 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 Opa, Bigzão Como eu dá hit Fala o barulho do hit E você, mas não dá dano Exatamente Porque eu tô defendendo Ai, filha da mãe Ah, batida Suas costas não pegou Aí, ó Defende nas costas Que isso eu falei Joyce, sou Erno Melhor Gradiator Não tem como Eu tô batendo Suas costas E tá defendendo Não, não tá nada Filhão Você foi batendo E me ouvirei Aí pegou Não Ih, Bigzão Ai, filha da mãe Apanhou aí, Bigzão E não quer aceitar Rapaziada Ô, Bigzão Aí, ó Você quase me matou Você me deixou Com dois corações Ah, mas eu bato Você faz o barulho Ah, eu acho Assim Que o Bigzão Ele apanhou E chorou pra gente Até apagou ali O rolê ali Do Nossa arena De PVP Aqui Ó, sabe o que dá pra gente fazer depois, Big? Um campeonato mesmo Entendeu? De PVP Ou então de Spliff Spliff é aquele lá que Você vai quebrando o chão assim, galera A gente faz uma parada de neve Quebra E cai, entendeu? Ia ser louco Ia ser da hora demais Mas pra isso A gente precisaria do Stanzinho aqui também Pra ficar um campeonato Mais meio que Competitivo, né? Daquele jeito Então, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa muito likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, galera Falou E tchau E tchau